E aí pessoal, beleza? Aqui tá falando de um vídeo com vários vídeos pra vocês E hoje, vocês podem estar estranhando Isso aqui, né? Mas eu tô na minha casa Né? O que vocês vejam é onde vocês vêm na casa da minha mãe É... Volta e meia eu gravo lá Porque meu PC tá lá, porque minha mãe trabalha Então, aí eu fui pra casa da minha mãe Que é na frente da minha casa aqui E gravo os vídeos lá pelo fato do PC Mas hoje, como o meu irmão tá usando o computador E eu tô no momento Eu tô com tempo livre pra poder gravar os vídeos Então não vou perder esse tempo e vou gravar um vídeo aqui com vocês Mas vai ter umas atrações aí na tela Vou pegar vídeo, vou gravar a tela do jogo E depois eu vou implementar aqui no que eu tô falando Tá bom? Então sem mais enrolações, bora pro vídeo Bom, vocês puderem ver antes do vídeo Eu vou estar falando das duas vezes que eu fui hackeado dentro do AQW, cara Eu fui hackeado duas vezes Dessas duas vezes, uma Eu perdi a conta de vez Não consegui mais a conta E a outra vez eu consegui recuperar Graças ao meu bom Deus Vamos começar pelo início A minha primeira conta no AQW foi uma conta chamada Acho que Darkness Lord ou alguma coisa do gênero Não lembro exatamente o que que era Mas era baseado no AQW do caos A gente tinha muito essa parada de Chaos Lord Uma brincadeira que eu tinha com os meus amigos Quando eu jogava QW Que era o Crono Lord, Chaos Lord, Cresmon Lord Eu era o Darkness Lord Então eu botei esse nome no AQW Eu comecei a jogar O AQW era muito antigo mesmo Numa época assim, nem lembro o ano exatamente Mas eu jogava bastante E eu comecei a pegar meio que Tryhard é uma palavra muito forte Mas eu jogava bastante o jogo Eu tava evoluindo muito rápido O tempo foi passando Eu tinha Charmans já Charmans e Evolved Charmans Que na época eram classes assim Absurdas Eram classes absurdas assim Eu tinha Master Ranger também E eu tava tentando farmar A classe mais forte do jogo na época Que era a Necromancer Então eu tava pegando a reputação E eu conheci um cara Que começou a formar comigo todo dia E era legal a gente chegar lá e formar e tal Mas isso sempre dá merda Porque quando você começa A conhecer uma pessoa na internet Você não sabe as intenções que ela tem Tanto num jogo Quanto na rede social Ou o que seja E eu era criança ainda Acho que eu devia ter 13, 12 anos Ou alguma coisa assim Hoje eu tenho 23 Vou fazer 24 Então eu botei bastante tempo isso Então assim Eu tava jogando o jogo Pá De boa E eu conversando com o cara e tal Aí ele falou assim Pô mano Tá ligado essa espada aqui Pá Aí ele mostrou uma espada Que era uma espada pica Eu nem lembro qual era a espada Mas depois eu fui procurar E ele tinha pego usando boot Porque era uma loja Era uma loja que era rara E não tinha como mais pegar a espada E parece que ele usou o ID da loja E comprou Aí eu Caraca pô espada pica Que não sei o que e tal E toma E vai e vai E conversa e conversa Pá E MSN E bababá E aí Tipo O cara falou Pô mano Se tu quiser eu dropo pra tu Aí eu falei Não Tu fala pra mim que eu pego onde eu dropo Tu me fala onde eu dropo Não pô Que tem um jeito específico É um modo difícil E ele foi me levando na conversa E pegou a minha conta Eu passei minha conta Eu passei minha conta pra ele Pra poder ele dropar Primeiro dia do outro lugar Eu não consegui Segundo dia Eu acho que ele me apagou Da MSN Acho que tem como bloquear Não lembro Mas eu fiz minha primeira conta Darkness Lord Ou alguma coisa do gênero Eu não lembro exatamente como que era E eu fiz minha primeira conta Toda vez que eu procuro Darkness Lord Aqui na sharp page Aparece que o Darkness Lord Estava ganhando no Valar Void Será que o dono deles Jogará algum dia? É Agora eu não sei Se isso quer dizer Que o cara que Hakeou a minha conta Foi banido Ou se eu tô tanto tempo Sem jogar Que tá aparecendo Essas paradas aqui mano Aí eu já não sei Mas aparentemente O cara deve ter banido a minha conta E é isso rapaziada É isso Aí tipo eu fiquei desanimadão Com o jogo Tá ligado? Meus amigos falaram Me chamam de burro Que não deviam fazer isso E aí eu criei uma conta Chamada JosubaX Que era como o pessoal me chamava Tem gente que me chamava de Josuba Tem gente que me chamava de Josuba Mangá O outro me chamava de JosubaX E JosubaX Foi tipo um nome Que deu pra PC Aí fui e fiz Tá ligado? A conta JosubaX Foi uma conta Que eu Já sabia Como funcionava o jogo Já não fazia tanta merda Quanto eu fazia na primeira conta Então eu consegui Evoluir No arquidário Um pouco mais rápido Então eu peguei a Shaman Peguei a Master Ranger Consegui pegar a Chromancer Quem dera A Necronomancer E eu dava bastante forte no jogo Tava no level máximo já Tava pá Chama de boa Aí teve um cara Que É Ele chegou pra mim Eu conheci outro cara Inclusive Eu ajudei ele Ele era um cara que era level mais baixo que eu Ou não lembro se ele era level mais baixo Se era um cara fingindo que era level mais baixo Porque o cara parecia saber muito de AKW Pro cara que era level baixo E ele tava tipo conversando comigo Tava ajudando ele a fazer as quests No modo história Ajudando ele a dropar algumas armas legais Algumas weapons legais E tal E tranquilo Até que teve um dia Que Ele falou Pô mano É Tem um novo bagulho de AKW Hack Tá ligado Que tu dá tipo 3 milhões de danos Ele mandou um vídeo no youtube Tá ligado Ele mandou um vídeo Ele Eu vi o cara dando 3 milhões de danos Se eu não me engano Era até Ele tava usando até Paladinha Slayer mano Se eu não me engano E tipo O vídeo não era de hack O vídeo não era de hack O vídeo era só um cara dando muito dano E ele dizia que era um hack Não era nem um hack Hack é uma palavra muito forte Era um novo bug Que tu dava muito dano E que pra você fazer isso Você tinha que fazer várias tretas E como eu tava jogando com o cara já tinha um tempo Eu fiz a mesma besteira de antes E dei minha conta pro cara Dei minha conta pro cara Pro cara fazer todo o negócio Ele falou que quando eu alugasse O bug já estaria feito Eu já ia fazer dano E aconteceu Eu perdi a conta de novo Tá ligado Perdi a conta de novo Fiquei muito triste Aí eu criei minha terceira conta chamada Não, não criei Meu primo Ele tinha a mania de Criar a conta e esquecer a senha Aí em uma dessas contas que ele esqueceu a senha Eu lembrei a senha dele Perguntei se eu podia jogar na conta E ele deixou Inclusive o nome da conta é MT Shark Aí ele tinha criado uma Shark MT O nome era bem poderoso Porque o nome dele Ele gostava muito de Tubarão E o nome dele era Matheus Então é MT Shark Sei lá, foda-se Isso é irrelevante Aí eu comecei a jogar na MT Shark É uma conta que eu até jogo Às vezes Hoje em dia é de sacanagem Tá ligado? Às vezes eu ganho AC na conta E eu Caraca da hora Vou gastar Aí vai gastar Mas assim É uma conta que eu tenho lá Até é bastante forte Forte não né Para dar bastante evoluído no jogo Aí eu Pô mano Tinha uma Tinha uma armor Que eu não sei se tem como pegar Mas ainda deve ter como Que era Você conseguiu o item Ganhando x1 no PVP Você ganhava uma arma Uma espada E um helm Tinha uma capa também Mas a capa eu não peguei não Que é daquele Daquele né Daquele guerreiro Esqueleto esqueci o nome Vai aparecer na tela pra vocês E aí Voltei com Meu set Meu quinto set O meu quinto set Favorito é esse Que é O set do Necrozade Muita gente deve conhecer ele Quem é na ma... Não, muita gente não As pessoas que jogam no PVP Devem conhecer ele Porque ele fica lá paradão E eu tinha esse set Na minha conta original E eu tava muito triste Porque pô Foi uma merda farmar Pra eu ganhar esse item Eu toda hora logava Numa conta level baixo Ganhava um x1 Cinco vezes por dia Pra poder conseguir pegar A... O item da Quest Tipo Era... Absurdo né Hoje em dia eu acho que é bem fácil Você farmar isso Realmente pra mim Pô Era absurdo Aí Pô mano Quero muito Vou tentar Vou tentar Aí eu... Falei mano Eu lembro do meu e-mail Meu e-mail era meu MSN na época Aí eu fui Entrei no meu e-mail Olhei lá Trocaram a senha Tipo 3 anos atrás Tá ligado Aí eu Vou tentar mudar a senha de novo Vou botar tipo Esqueci minha senha Vou criar uma senha nova Tá ligado Aí eu não sei Como é que eu consegui Não sei se o AKW É de fácil assim De resolver as paradas Mas tipo Botei esqueci minha senha Respondi algumas perguntas lá Sobre o jogo E eu consegui minha conta de volta Consegui trocar minha senha Trocar minha conta até hoje Aí Eu entrei na minha conta E... Tipo Nada Nada Tipo A Necromancer Que na época Tinha que dropar um item Daquele arrombado lá Que você ficava meia hora Tando matar ele pra dropar o item Tava apagado Os meus... Todos os meus... Os meus itens Tavam apagados Todas as minhas classes Todas as minhas espadas Minha mulher tá totalmente pelado Só que Ele... Na... Eu tava só com o Arion Ele tava só com o Arion E meu boneco tudo pelado Com uma espadinha Que você dropa lá dos esqueletos Da primeira fase do jogo Só que... É... Tinha uma coisa Eu não lembro Se eu já tinha dropado antes Eu acho que não Mas eu tenho certeza que não Mas... Tinha uma coisa na minha conta Que... Me fez hypar Me fez voltar A querer jogar na minha conta original Que foi a... Darkseid Quando eu entrei na minha conta Ela só tinha o Arion Uma espadinha E a Darkseid level 1 Aí eu fiquei tipo Que classe é essa? What the fuck? Quando eu entrei A classe dava um fucking pet Brabo pra caralho Tipo... Vê tu ficar tipo Mano... Que isso? É muito difícil ter pet nesse jogo E eu tenho uma classe Que tipo... Faz um pet que é da hora Não é aquela caveirinha Do Necromance Não é aquele porco Do Orc Do Troll eu acho Não... Troll's Palace Tá no do Orc Do Orc lá... Mano... Era uma classe pica na galáxia E tipo assim... Mesmo que eu não saiba usar ela Até hoje Era uma classe que me fez Voltar a jogar o jogo Então é uma classe que eu tenho aqui No Mococoro Tá ligado? É... Qual é rapaziada? Eu tô aqui no celular Inclusive no meu celular Roda bem melhor o ar que dá Do que no meu PC Mas suave rapaziada Suave Eu vou... Tá mostrando aqui É... A parada que eu... Postei lá no vídeo lá Que eu tava falando sobre minhas contas hackeadas Essa aqui é a conta que eu tava falando em si né? E aqui tá a minha Darkseid mano Tem lá até hoje Graças a Deus aí Rank 10 Par... Humilde Só pra poder comprovar mesmo que eu tenho A... Darkseid aí meu parceiro Então já tá rapaziada É isso Mas é isso cara Foi uma história meio merda Mas foi uma história do jeito que eu vi A vez que eu fui hackeado Graças a Deus eu consegui recuperar a minha conta Tá? Minha conta tá aí até hoje Tô jogando nela Tem outras contas também Eu tô tentando fazer um vídeo sobre isso Mostrando todas as contas Jack W que eu tenho Mas é isso rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez Deixe seu like Compartilha com a minha Após dar uma divulgação Tá? Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo Ou vídeo mais um vlog Fundando sobre a minha história Eu tô querendo fazer Outros vídeos relacionados a minha conta em si Vocês vão ver Nos próximos vídeos vocês vão entender Qual tipo de conteúdo que eu vou estar trazendo aqui pro canal Espero que vocês gostem Muito obrigado por tudo Falou e a nós